Fala minha rapaziada, muito bom dia pra você, que Deus abençoe seu final de semana, tudo bem né? Somos líderes, Série A praticamente sacramentada, agora é lutar aí pelo título desta Série B, tá certo? Estamos na liderança, estamos na frente, temos tudo pra fazer história nesse ano de 2023, tá certo? Lembrando a você meus amigos que o Vitória chega em Salvador no início da tarde, jogadores vão ganhar folga aí sábado e domingo, se reapresentam segunda-feira às 15h no Barradão, já avisando né, esse jogo contra o Juventude domingo que vem. O Vitória terá uma semana aí de preparação, lembrando a você que o jogo será às 19h do domingo, tá? No outro domingo, no segundo domingo, o Vitória enfrenta o Vila Nova também no Barradão, só que às 18h, e não 19h, como será esse domingo que vem contra o Juventude. E no terceiro domingo, o Vitória enfrenta o Novo Horizontinho, só que fora de casa, também 18h, tá certo? Olha só meus amigos, Yuri Castilho já iniciou o tratamento, mas tudo indica que não houve lesão. Informação aí da assessoria de comunicação do Vitória, tá certo? Vitória, posse de bola, Vitória teve 49% contra 51% do Sampaio Corrêa, praticamente iguais né, a posse de bola de cada um dos times. Agora a diferença está aí, o Vitória chutou 6 bolas em direção ao gol, e o Sampaio Corrêa apenas uma, Vitória teve 17 chutes totais contra 13 da equipe do Sampaio Corrêa. Vitória que teve muitas chances para fazer um placar mais elástico, mais tranquilo, mas ontem me parece que os nossos atacantes não estavam com a pontaria afiada, meu amigo. Agora o Osvaldo, eu desde o começo do jogo, eu já tinha compreendido que ele seria o nome daquela partida, ele realmente estava ali com muita vontade de jogar, e foi coroado aí com esse gol, ele que é o rei das assistências, agora fez o seu golzinho mais que merecido, Osvaldo que tem 36 anos, rapaz, mas vem realmente, ele tem um preparo físico invejável, um jogador que se cuida e, tecnicamente, é muito bom jogador, tá certo? Vitória que terá a volta do zagueiro Wagner Leonardo, que cumpriu suspensão, então está de volta aí no próximo jogo. Vitória que tinha alguns jogadores pendurados, mas nenhum deles tomaram o cartão, então está tudo limpo para a próxima partida, tá certo? Lembrando a você que esse vídeo tem um oferecimento de Uniagro, meu amigo, na Fazenda ou no Estádio Agro, em todos os campos. Abração para o meu amigo Paulo Gondim, grande torcedor rubro-negro, tá certo? Olha, pessoal, o Ian Souto, o zagueiro Ian Souto, que pertence ao Goiás, está emprestado ao Vitória, deve mesmo passar por cirurgias, tá? O jogador, ao final do contrato, deve ser devolvido ao Goiás, o Vitória não deve exercer a opção de compra. Então, praticamente aí, claro, vamos aguardar mais um pouco os dias com as informações, mas a tendência aí é que o Ian Souto não jogue mais pelo Vitória, tá certo? Ele que ajudou o Vitória na temporada, quebrou um galho ali pelo lado direito, também atuou como terceiro zagueiro. Então, agradecer também ao Ian Souto por tudo que fez pelo Vitória, por toda essa campanha que ele participou, tá certo? Outra coisa, Vitória lidera a competição com 64 pontos, já abrimos 5 do vice-liga, que é o Atlético, que tem 59, já abrimos 8 do Sport, que tem 56, mas ainda joga na rodada, já abrimos 9 do Juventude e do Guarani, ambos com 55 pontos, só que o Juventude não jogou ainda. E já abrimos 11 do Novo Horizontino, que ainda vai jogar na rodada, tá certo? Então, Vitória a passos largos para a Série A, na minha concepção, o Vitória já subiu, inclusive no meu vídeo de ontem foi falando sobre isso, o Vitória já estava na Série A e não tenho nenhum meio de falar isso, o Vitória é um predestinado. Agora, a briga pelo título continua, apesar de achar que a tabela do Atlético ganha esse, que hoje se mostra como principal adversário, eles têm uma tabela muito, mas muito difícil mesmo, muito mais do que a tabela do Vitória. Mas ficaremos aqui na torcida para dar tudo certo para o nosso Leão, porque estamos muito perto de fazer história. Aí o torcedor aí, Val, vem. Ah, vai comemorar a título de Série B, hein? Torcedor do Grêmio comemorou, torcedor do Botafogo comemorou, torcedor do Cruzeiro comemorou, torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Fluminense, sei lá, todo mundo te comemora. Do Vasco da Gama, quando foi campeão alguma vez, todo mundo já comemorou. Por que o Vitória não pode comemorar? E se é tão fácil ganhar a Série B, por que o rival nunca ganhou? Me diga aí. Não é fácil, meus amigos. É um torneio, é um campeonato muito difícil, ainda mais no futebol globalizado, nessa questão tática muito evidenciada, é muito difícil. Tanto é que o Vitória já disputou vários e também nunca ganhou. Tem a chance esse ano, né, de colocar a mão na taça. E quem falar mal, quem criticar o título da Série B, vai lutar para ganhar. Porque tem muito tempo que não chega em lugar nenhum. Então, é só conversa fiada, meus amigos. Beleza? Então, para você aí, muito obrigado. Se puder deixar o like, deixa o like. Se puder se inscrever, se inscreva. E muito obrigado pela sua companhia, beleza? Tamo junto, um abraço. Tchau. 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 Tchau.